Boa noite pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é uma aula muito legal porque a gente termina a trilogia ligado à manutenção de um controle mental. Evitar essa oscilação de humor, de emoções, de pensamentos ligados à irritação, ao nervosismo. Hoje nós vamos completar demonstrando que é possível fixar a indignação, é possível afirmar que tal fato é certo, tal fato é errado. Você não vai ser passivo. Quando a gente fala que você tem que manter a calma, a paz íntima, não quer dizer que você tem que ser passivo. Ou seja, aceitar injustiças, erros e ficar quieto. Não, você tem que aprender a fazer, aprender a se indignar, aprender a fixar a posição, a explicar de uma forma serena e de uma forma construtiva. É dificílimo, claro que é difícil, mas é esse o caminho. E sabendo o caminho nós vamos melhorando. Até quarta-feira, quem está no grupo do WhatsApp, a gente participa de debates, troca de ideias, mesmo quando manda alguma mensagem lá, a gente vai conversando para quem participa lá. Tem um grupo no Facebook. E na semana que vem, não sei se está errado aí, é dia 27. Nós teremos mais uma aula, se Deus quiser. O livro Em Busca da Felicidade pode ser comprado na Livraria Espírita Amarilha e na Candeia. E esses são meus contatos. Nós temos um canal no Telegram, para quem quiser acompanhar os estudos e não perder para os algaritmos. A gente sempre posta lá os estudos. Tem um e-book também na Amazon Kindle. Lembrando que o lucro vai para a ONG SEMEAR. Objetivo do curso. Nós já sempre fazemos essa introdução, para o pessoal ir entrando, a gente rever. E para quem é novo, entender porque a gente está estudando. A ideia é a gente estudar alguns exercícios e práticas edificantes que ajudam a disciplinar nossa mente. Nossos pensamentos, o controle do pensamento. E isso faz com que tenhamos uma verdadeira e efetiva reforma íntima. E ainda uma evolução espiritual. E o resultado disso, que isso que é muito interessante, é que já no presente, no hoje, a gente melhora a nossa qualidade de vida. Nós já sentimos estados de felicidade. Não adianta a gente só achar que tem que fazer reforma íntima, aprender que tem que fazer reforma íntima. A gente tem que pensar como fazer. O que está sendo alterado no meu dia a dia? O que mudou na última semana, com o último ano, com os últimos anos, com o conhecimento que eu tenho do Espiritismo? Estou melhorando? Tudo isso que a gente tem que sempre perguntar e analisar. Dentro da nossa revisão, a gente já viu que ser feliz está ligado à satisfação plena. A pessoa tem que estar em paz, em harmonia, se sentindo plenamente. Assim, ela se sente feliz. Se a pessoa não tem essa sensação de satisfação plena, dificilmente se sentirá feliz. E a gente já entendeu que isso não vem pelo simples consumismo e gozo de vícios. Ela vem pelo alimento espiritual. Somos espíritos, filhos de Deus. Então, precisamos da conexão com Deus. A conexão com energias, com sentimentos, para aí sim termos o alimento espiritual. E assim, alcançarmos essa paz íntima, essa harmonia, essa satisfação plena. Analisamos a importância de iniciar um processo de controle do fluxo de pensamentos. Toda reforma íntima, toda evolução espiritual, a fixação de uma vida saudável, física e espiritualmente, passa pelo controle da mente, controle dos pensamentos. E aí você percebe que você liga o controle, o autocontrole. A gente vive de uma forma muito robótica, muito automática. Quando a gente começa a ter um controle da mente e do fluxo de pensamento, a gente começa a descobrir o verdadeiro uso da vontade. Porque a vontade não é, ah, eu fiquei com vontade de tomar um sorvete. Não, isso é vontade, isso é um estímulo. Vontade é, vou tomar? É o momento? É o que eu planejei para mim? Isso, você aplica em tudo. Nós não podemos ser um barco a deriva, que conforme vem a onda de acontecimentos e sentimentos, a gente muda totalmente a nossa paz íntima, a nossa harmonia, o nosso estado de espírito. Eu não posso alterar a minha paz íntima a cada segundo. Eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter um saber a estrada que eu quero trafegar. Não posso ficar mudando. E as tarefinhas, por que a gente fala tarefinhas? Porque a ideia é levar para casa. A ideia é você aplicar no dia a dia, no trabalho, em casa, na família. Não adianta ser muito legal com o vizinho e ser um carrasco em casa. Então, tem que aplicar no dia a dia também. Por isso que é tarefinha. Então, quais são as tarefinhas até agora? Afastar qualquer pensamento não edificante. Ah, o que é que eu percebi não é edificante? Ué, tudo por ruim. Desde depressão, ansiedade, você vai perceber que você vai começar a controlar a sua mente. Dar ideias ruins, de fazer o errado. Então, a gente tem que controlar, assumir esse controle. Ao mesmo tempo, começar a criar pensamentos bons. Isso inclui orar e mandar bons pensamentos para quem a gente não tem tanta afinidade. A gente já estudou isso nas últimas aulas, que tem lá no YouTube editado. Quem quiser entrar no canal Breno Costa, tem lá as aulas editadas. Inclusive, fica a dica, quem assiste pelo YouTube, dá para você colocar, mudar a velocidade. Põe 1.5, 1.7. Eu já estou indo para o 2.0. Não, não é perigoso. Tipo WhatsApp. A gente começa a acelerar cada vez mais a vida, né? Mas o YouTube tem essa possibilidade. Aí você ganha muito tempo quando você vai assistir uma palestra que a pessoa fala muito devagar. Eu não sei se é o meu caso, porque eu costumo falar muito rápido. Mas, fica a dica. Outra telefinha de casa. Orar e meditar todos os dias. Daí é a nossa trilogia agora, né? Não entrar em descontrole mental. Raiva, ira, cólera. E nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese autoriza. Paciência. A gente estudou isso semana passada, na última aula. Manter a harmonia mental por alguns segundos. E aí você vai perceber que isso vão virar minutos. Depois horas, né? Porque você vai cada vez mais entendendo que a sua harmonia mental, a sua paz íntima é um tesouro que Deus te deu. Que você não pode ficar entregando a qualquer momento. Então, não é porque você recebeu uma mensagem. Não é porque você ouviu algo atravessado. Não é porque você não gostou de um acontecimento. Que você já tem que mudar e entregar seu tesouro, que é a sua paz íntima. Então, a gente tem que quebrar o mediatismo que é natural. Então, como que a gente quebra? Inicialmente, a proposta é 60 segundos. Então, antes de algo ruim, controle por 60 segundos. As tarefinhas de casa, cada vez vai ter mais. Então, logo logo essa revisão vai ser bem rápida. E terminando a trilogia sobre nervosismo, impaciência, ira, intolerância. Entramos com indignidade, com serenidade de forma construtiva. Quando aprendemos que devemos ser brandos, tolerantes, calmos, compreensivos. Ah, mas onde que está escrito tudo isso? No evangelho. Só Jesus que ensinou isso só. O reino de Deus será dos brandos, dos pacíficos, dos tolerantes. Não daquele que fala, eu não levo desaforo para casa. Eu falo a verdade mesmo. Ah, se pisar no meu calo. Não. Isso daí não vai ser o reino de Deus. O que isso quer dizer? Que essas pessoas não atingirão uma evolução espiritual e uma frequência vibratória que permitirá viver em esferas espirituais onde o evangelho já é verdadeiramente seguido. E quem que vive lá? Aqueles que são brandos, tolerantes, calmos, compreensivos. Mas, isso não quer dizer que devemos aceitar passivamente uma injustiça quando a vemos. Percebe como isso é bem diferente? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o sentimento de indignação é legítimo. E esterilizar é uma forma legítima de se expressar. Em especial, quando um ato contrário, é um ato praticado, é contrário às leis divinas. Quando um ato contrário às leis divinas é praticado, eu escrevi. Então, se você vê algo que é claramente errado, é legítimo você fixar a sua indignação. E no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz traz uma passagem que é a seguinte. A indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Então, quando você vê algo claramente errado, é legítimo se indignar. Para mim entrando aqui, Gil, Selene, Sol Rossi, Inês, Célia, Boa noite, Célia, Rosário, Nielsen, legal. Depois mandem perguntas que no final eu venho aqui para responder. Quem tiver pergunta, enviado. Então, é legítimo. Porém, aí entra a questão. Devemos ter cuidado quando formos expressar a nossa indignação. Por quê? Porque não queremos perder o nosso tesouro, que é a nossa paz íntima. É possível se indignar sem perder a paciência, sem perder a paz, iniciando um descontrole mental. Então, é possível. Mantendo o padrão vibratório elevado. Ah, é fácil? Não. Mas é o caminho e é possível. Então, nós não queremos perder a harmonia e a satisfação plena, que são os pré-exitos por uma boa qualidade de vida. Primeira questão que precisa entender. Não devemos ficar indignados por qualquer motivo, por qualquer bagatela. Tem pessoa que fica indignada para tudo. Ou se queixa de tudo. Ou fica melindrada sobre qualquer fato. Ou ressentida. Não pode também desse jeito. Não pode ser tão assim. Tão frágil. Porque quer dizer que está encontrando eco dentro de você. Algo que eu tive que aprender, e aí passou a me fazer muito sentido, é isso. Se você se sente ofendido, é porque o que você ouviu teve eco dentro de você, de alguma forma. Porque se não tiver eco, eu não vou me sentir ofendido. Então, eu não posso a todo momento ficar indignado, a todo momento ficar melindrada, a todo momento ficar ressentido. Eu tenho que construir uma fortaleza espiritual. E no caso, a indignação, ela é um estado em que você vai fixar a sua opinião contrária a algo que está ocorrendo. E muitas vezes, é só um pensamento diferente do nosso. Estou indignado com a sua posição política. A pessoa pensa diferente. Estou indignado porque você segue tal religião, porque você defendeu tal coisa. Mas, é só visão de mundo diferente, é só pensamento diferente. A gente tem que aceitar o que é diferente. Isso não é nesse momento que você tem que ficar indignado. Indignação é para os atos contrários às leis divinas. Aí sim. Aí isso é indignação. É para nesse momento que você vai se indignar. Então, você se torna uma pessoa de difícil convivência. Você não aceita nada nunca. Você não aceita o próximo. A gente vai trabalhar isso ao longo do curso. A indignação não pode ser uma desculpa para entrarmos em descontrole emocional, como a ira e a cólera. Na verdade, nada pode ser uma desculpa. Foi algo que eu também tive que aprender com os eventos espirituais, e por isso que eu trago esse livro para vocês. Porque nada é uma desculpa. Nada é. Ah, mas o pessoal falou isso. Tudo bem. Mas você tem que manter a calma. Imagina você tentando brigar com... Não vou nem falar de Jesus. Vamos falar de Gandhi, do Chico. Já são espíritos missionários, mas vão ser mais humanos. Então, imagina você tentando brigar com Chico. Você ia conseguir? Creio que não. É capaz dele mentalmente orar para você. Você está lá querendo brigar com ele, falando besteira para ele, nervoso, irritado. Ele não vai utilizar disso como uma desculpa para entrar em descontrole emocional, em ira, em cólera, e começar a brigar com você. Não. Ele vai sorrir para você, orar para você e tentar te acalmar. Ele não vai entregar a paz de espírito dele, mudar o padrão vibratório dele, porque você está desequilibrado. Então, nunca há desculpa. Então, a gente... Ele vai ser uma das tarefinhas de casa. Quando a gente tem uma briga, uma discussão, a gente tem que analisar em que momento que eu errei. Em que momento que eu passei a agredir. Em que momento em que eu entrei em estado de ira, cólera, raiva, nervosismo. Porque nesse momento que eu errei. Não adianta ficar analisando o outro. Tem que analisar eu. Para não errar de novo. Qual que é a nossa dieta mental? O exercício da paciência, controle da mente, os pensamentos e sentimentos. Vamos ver essa passagem do livro Entre a Terra, o Senhor André Luiz, que é muito bom sobre esse tema. Mas antes eu vou tomar uma água. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando eu seja imperioso vertê-la através da palavra. Ou seja, quando eu preciso realmente me indignar. Carregando a nossa voz, tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem direçamos a carga de sentimento. É indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão elétrica. Ou seja, se eu tenho um momento que eu preciso me indignar, eu preciso prestar atenção na forma em que eu vou falar para que a pessoa que vai ouvir não receba isso como uma agressão. Ao contrário, como uma orientação, como uma ajuda. Então eu tenho que modular a forma e a intensidade, o tom que eu estou falando. Nunca deve arrojar-se a violência e jamais deve-se perder a dignidade de que fomos investidos. Eu acho essa frase maravilhosa. Eu tento sempre lembrar dela ao longo do meu dia. A dignidade de que fomos investidos. Nós somos espíritos humanos, filhos de Deus. Então nós somos, temos o DNA divino. não podemos quando a gente tem que analisar os atos. Quando eu perco a razão, quando eu entro no estado de cólera e ira, eu entro no estado quase animal. Muitas vezes animalesco. Estou perdendo uma dignidade. Mas eu amo animalzinho, não estou falando disso. Estou falando da questão da pessoa perder a razão, passar a ser guiado por instintos, se comportar como um animal feroz em ataque. Tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. Então é nesse sentido. Então a gente precisa ter esse cuidado, não perder a dignidade. A dignidade envolve nós sermos pessoas de caráter, de bem, que seguimos o evangelho. Precisamos assim de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta de nosso mundo emotivo. Olha que interessante. Porque quando você vai se indignar, é que está ocorrendo algo que você não está gostando de forma intensa. É aí que você tem que ter cautela com a palavra e com o tom. É um momento de tensão no nosso mundo emotivo. a fim de que a nossa voz não se torne gritos selvagens ou considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa, que é de corrigir algo que está errado, a indignação. Então, se você vai e agride a pessoa com a desculpa da indignação, você está agredindo e aí só gerando antipatia e a pessoa alvo da sua conversa, não das suas palavras, dificilmente irá entender a sua posição. Então, vemos que a indignação é legítima, mas deve ser feita de forma construtiva e positiva. Ou seja, de maneira que auxilia aquela pessoa que está emitindo opinião ou agindo de forma equivocada. Então, tem que ser algo fraterno que você quer ajudar. deve estar envolvida de sentimento fraterno. Não pode ser uma desculpa para agredir. A indignação não autoriza o descontrole emocional e o conflito. Nada autoriza. Quando a gente entra em descontrole emocional e de conflito, nunca é proveitoso. Nem para nós e nem para quem ouve. devemos manter a calma, mostrar a nossa indignação e manter a harmonia. Então, nós vamos colaborar de forma construtiva para quem está em erro. Dessa forma, a gente consegue manter a nossa dieta mental, nós conseguimos manter nosso padrão vibratório, nós conseguimos manter nosso tesouro íntimo, que é um tesouro divino, que é a paz íntima. nós fixamos e aprendemos a fixar a nossa opinião desapaixonadamente. Hoje, é tudo muito apaixonado, muito fanático, posições políticas, religiosas. Então, normalmente, o pessoal fica muito nervoso com tudo. A gente tem que aprender a analisar as coisas de uma forma racional, sem paixão envolvida. E ainda auxiliamos o nosso irmão que está em erro. Olha quanta coisa envolve a gente aprender a se indignar com serenidade de forma construtiva. Então, os três últimos exercícios se completam. Se completam. Ao tomarmos conhecimento de um ato de violência, conosco o terceiro, evitamos entrar em estado de ira e de cólera. Inicialmente, faremos isso mantendo a serenidade e a paciência. Com a mente calma e harmônica, recebendo as boas intuições e regulando o tom de voz e as palavras escolhidas, conseguiremos fixar nossa indignação de forma construtiva. você não vai conseguir fixar a sua indignação de forma construtiva se você não for paciente. E sem a paciência, você também não vai conseguir manter a calma e controlar a ira e a cólera. Percebe como está tudo envolvido? A pessoa que é a receptora de nossa conduta harmônica envolvida nas descargas magnéticas de nossa mente e voz perceberá o equívoco cometido ou ao menos não terá oportunidades para ataques e descontrolos emocionais. Porque também quando a gente começa a agredir, quando nós temos o descontrole nós abrimos a porta para o descontrole do outro. A gente tem que prestar atenção nisso. Então a nova tarefinha de casa é indignar-se somente em casos necessários, graves ou suficientes. Lembrar que opinião contrária não é isso. Temos que aprender a desenvolver a tolerância com opiniões contrárias. Então há casos graves ou suficientes, mas de uma forma serena e construtiva, sempre procurando ajudar quem está em erro. E aí nós chegamos à nossa sexta tarefinha de casa. Olha quanta coisa já. Então, orar e meditar todos os dias, que seja cinco minutinhos. Afastar pensamentos do edificante e emitir bons pensamentos. E a nossa trilogia de controle da mente. Não entrar em descontrole mental, exercitar a paciência, indignar-se de forma serena e construtiva. Essas três últimas se completam na ideia. Semana que vem nós vamos estudar gentileza e solicitude. Virtudes importantes para nós. Os meus outros livros, se alguém quiser comprar, também vendidos na Livraria Espírita Amarilha. E a maioria tem na Amazon Kindle também. lucro para a ONG SEMEAR. Logo, logo, se Deus quiser, voltaremos com atividades presenciais. Daí são fotos de antes da pandemia, que ainda está com atividade online. Esses são meus contatos. Vou tomar uma aula e ver se alguém mandou pergunta para a gente conversar. abraços, boa noite e até mais.